Fala aí meus amigos, parceiros e camaradas, aqui quem fala é o Clark Underbott, mais uma análise de trailer do KOF XV. No trailer 18 tinha sido a Leona Haydn, e agora nesse trailer são dois personagens, assim como foi com Ryo e Robert, para fechar o time do Ikari Warriors. E, como eu suspeitava, são dois personagens, e o primeiro é o cara que é um exército de um homem só, o Rambo do KOF, Ralph, que é um dos meus personagens favoritos, eu curto demais esse personagem desde o 96, e o seu parceiro, o melhor amigo, Clark Steele. Então, sem rolações, bora pro trailer! E aí Tá igual no 14. O Clark também. Hum, referência a Metal Slug, cara. É ser porque vai anunciar um novo jogo. Olha o cara lá que dá as armas, cara. E também tem aquela garota que te dá alguns itens, também. É uma referência legal, cara, do Metal Slug. Caramba! Bombaço! Caramba, ainda tem mais. Com todos os personagens. Eita! Eita! É com todos os personagens essa mecânica. Com todos os personagens. Malfe sendo pancadão. K.O.F. 15. Shatter all expectations. K.O.F. 15. K.O.F. 15. K.O.F. 15. K.O.F. 16... Cara, por falar no Ralf. Como eu já tinha falado, eu gostei do Ralf. Desde 1996... Desde K.O.F. 12 Mas desde o K.O.F. 13 E já tem outro dublador O Clark foi a partir do 14 e mudou O que eu gostei mais do trailer Não foi nem tanto a jogabilidade Do Ralph e do Clark Mas sim a referência da série Metal Slug Que Em alguns jogos do Metal Slug A Leona tem o Ralph e tem o Clark Como pessoas jogáveis Eu gostei Muito dessa referência Tanto da Heavy Machine Do Carinha Que também as vezes da Radu Em esses troços Eu gostei bem Dessa referência Provavelmente deve ser porque Vai lançar em breve o jogo do Metal Slug Em 3D Aí já estão fazendo as referências Já que os membros da Ikari Warriors Team Aparecem no Metal Slug É, fora isso O Ralph e o Clark Estão praticamente idênticos à versão do 14 O Ralph Levou muito o golpe do Clark O Clark combou demais E olha que ele é um personagem de agarrão E mesmo nesse Coffee 15 Que mesmo os personagens de agarrão Conseguem fazer combos destruidores Não sei quanto ele tirou nesse combo O Clark Porque não mostrou a par de vida Mas O Ralph Vamos voltar um pouco no tempo No Coffee 13 O Ralph Aquela versão bombada dele Eu gostei Porque ele praticamente Ele é o Rambo Ele é o exército de um homem só Da SNK Então aquele visual do Ralph No Coffee 12 E 13 Pra mim ficou bom No Ralph Mas no Clark Eu achei exagerado A Eno 14 Ele dando um pouco Uma remodelada No modelo dos dois E pra mim tá ok Eu gostei Os dois usam a mesma calça Meio camuflada Só que um tem uns detalhes Um pouco diferentes do outro Mas é praticamente parecida Tem alguma diferença Mas é bem parecida O Ralph também Bate pra caramba também Só que eu acho que Pra mim o maior destaque Do três Dos dois É o Clark Porque ele é personagem de agarrão E ele fez muito combo Eu não esperava Ver isso no Clark Mas como eu já tinha visto Isso no trailer da Sherm Que ela combo Até com suco fraco É Não é nenhuma surpresa Mas Fora isso O trailer não me agradou muito Fora as referências E O show Que o Clark Deu naquele combo Porque Fora isso Eu não Não me surpreendi muito Com o trailer não Eu acho que eles poderiam Ter focado mais Em algumas coisas O trailer não foi ruim São trailers piores É O Eu espero que o Clark Seja Bem isso que a gente viu No trailer Que seja um bom Em fazer combos E o Ralph Continua sendo violento E que bata muito Porque o Ralph É assim Como o Rior E o Diamond Ele é tanque Ou seja É um personagem bruto Ele é um personagem Que tira muito dano E tem golpes Que por exemplo Nos cofres antigos Um Galactica Phantom Um SDM Se o Tupo Tomás Dependendo Situação Era 100% Da HP Do cara E tem alguns Cofres Por exemplo 98 Se o Ralph O Clark E o outro Acho que é só o Clark Que tem E foi até Mostrado no trailer Não tem muito O que falar A não ser Que eu gostei Das referências Do Metal Slug Eu até gosto Da franquia Metal Slug Mas é muito difícil Principalmente Se tu for jogar Em um arcade Onde tem só Uma ficha Poucos conseguem Zerar Metal Slug Com uma ficha só E eu não consigo Eu jogo Nos arcades Assim Emulador Com No infinito Eu Jogo de tiro Jogo de tiro Puxa a dondância Do Mega Dare Não é o meu forte Eu tenho que precisar De vários Continuos Assim Para poder zerar Então Espero que vocês Tenham gostado Do trailer Essa é a minha opinião Então O próximo Vídeo vai ser A análise do time Como um todo Então Beleza Então Valeu Falou E até mais Fui Tchau